Um depoimento à Polícia Civil, a modelo fitness, Bianca Domingues, disse que estava com o MC Kevin no quarto 502 desse hotel que fica na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, no momento em que ele caiu da varanda e morreu. Segundo o relato dessa mulher, os dois tiveram uma relação sexual e por medo de a esposa, a advogada Deolane Bezerra, para descobrir, o cantor então teria tentado pular para o apartamento de baixo, mas ele acabou caindo e bateu com a cabeça nessa região da piscina. Segundo, inclusive, o laudo de necrópsia, a causa da morte foi trauma craniano, provocado por uma ação contundente, então devido a esse forte impacto que o cantor sofreu na cabeça. Aos agentes, a Bianca disse que o MC Kevin acreditava que a esposa estava na porta do quarto, ficou assustado e tentou sair. Um amigo do cantor, o funkeiro Vitor Elias Fontenelle, relatou que também estava no cômodo no momento do ocorrido e confirmou todas essas informações da Bianca. E aí entra uma quarta pessoa, que seria o assessor de Kevin Bueno, identificado como Jonathan. Ele tentou entrar no quarto, mas, segundo o Vitor, Kevin e ele teriam impedido essa entrada do assessor. Isso tudo só reforço, são informações baseadas nos depoimentos da Bianca Domingues e também desse amigo Vitor Fontenelle. A polícia ainda apura o que de fato aconteceu na noite de domingo. E aí, para ajudar nessas investigações e confirmar realmente o que foi dito nos depoimentos, a polícia civil apreendeu cinco celulares que serão periciados, entre eles está o aparelho do próprio cantor, além do celular da Bianca e do Vitor, que estavam, então, no quarto com o MC. Até o momento, oito pessoas já prestaram esclarecimentos na delegacia da Barra da Tijuca. Ontem, inclusive, houve uma confusão na chegada do padrasto e da mãe do MC com os amigos que estavam com o funkeiro no hotel. E também, dentro da delegacia, a viúva do MC Kevin chegou a discutir com a Bianca Domingues, que é essa modelo que estava no quarto com o cantor. Em ambas as situações, os agentes precisaram intervir. Lembro ainda também que a polícia já solicitou que seja feito um exame toxicológico e aí, nos próximos dias, esse exame já deve ficar pronto. Fabiola? Bom, eu estava até abrindo a sua reportagem aqui no UOL. Tati, tem aqui a foto dessa modelo que prestou depoimento. Vou até colocar aqui, em tela mais cheia para você, a Bianca Domingues, que prestou esse depoimento e que admitiu ter feito sexo com ele na varanda e é agora uma testemunha-chave nessa investigação. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma